O Balé Cidade de Campina Grande está aos poucos retomando as suas atividades. Entre elas está a montagem do espetáculo Um Só Entre Nós. Na última sexta-feira, o grupo realizou um ensaio aberto de sua nova produção. O Diversidade fez o registro. O Balé Cidade de Campina Grande está retomando suas atividades. E para mostrar o que estão produzindo, eles apresentaram o ensaio aberto do espetáculo Um Só Entre Nós. A gente voltou a ensaiar em agosto e nos dois primeiros meses a gente ficou só fazendo aula para voltar ao físico dos balharins porque já estava muito tempo sem fazer aula. E a partir de outubro e novembro a gente começou o processo criativo. Na verdade, esse trabalho é o resultado de um laboratório feito em conjunto com os balharinos. Uma coisa que eu acho muito importante é você não ser só um balharino de execução e também ser um balharino de criação, criativo. Então, esse sempre foi o motivo pelo qual eu quis trabalhar no Balé da Cidade. Um Só Entre Nós surgiu a partir da ideia de cada bailarino criar um solo para o outro, transformando em dança sentimentos que eles estavam vivendo no período de isolamento. O processo de criação foi os cinco balharinos. Cada um fez um solo para o outro balharino. Juntou duplas e cada um fez um solo um para o outro. E depois, com a ajuda do diretor Romero, a gente juntou esses solos e algumas partes foram transformadas em coreografias em grupo, coreografias em dúo. Mas a ideia principal foi essa, cinco solos para cinco bailarinos, coreógrafos também. Apresentar o espetáculo nesse formato durante a pandemia é algo diferente para os artistas, trazendo algumas expectativas. E esse trabalho realmente é o resultado do que a gente não queria passar esse ano sem apresentar alguma coisa, entendeu? Sem criar alguma coisa. Sem estimular a dança também. E a nossa plateia também, que a gente já está formando uma plateia bem interessante em Campina Grande. É um misto de ansiedade e um pouco de medo também, porque a gente está trabalhando num formato diferente, né? Não estamos mais no palco, nem com a plateia cheia. Aqui a proximidade com o público é bem maior. Então a gente também está passando por uma experiência inovadora nesse momento. Música Música Música